Quando surge Família Palmeiras, ligaram aqui no nosso canal Verdão Info, vamos falar de Verdão 4, União ABC do Mato Grosso do Sul, 0, jogo realizado no último domingo, tive um domingão corrido, então não deu para fazer aquela live pós-jogo que eu costumo fazer, estou fazendo desde o início da copinha, fiz na segunda-feira, então segunda-feira à noite quem esteve presente aqui, quem viu a notificação, pôde bater um papo ao vivo conosco aqui para falar um pouquinho desse jogo, jogo esse que classificou o Palmeiras, né, grande vitória, mais uma por goleada, e já classificamos então antecipadamente para a próxima fase da copinha, que já é mata-mata inclusive, né, e o próximo jogo do Palmeiras vai ser nessa quarta-feira, às 17h, na Arena Barueri, contra a equipe do Oeste, aliás o Oeste também já está classificado, hein, então nessa quarta-feira um jogo de duas equipes já classificadas, portanto o Lucas Andrade pode poupar alguns jogadores, até porque a copinha é tiro curto, a gente sabe, né, jogos realizados de 3 em 3 dias, então vai desgastar a molecada, a gente sabe como funciona, nos últimos anos foi assim, o Verdão vence os dois primeiros, aí no terceiro jogo da fase de grupos, o time acaba atuando de maneira um pouco mais mesclada, até para dar ritmo também a outros atletas, por exemplo, o Kidani ainda não estreou, o Eric Belé também não, o Benedetti na zaga, entre outros, alguns que jogaram pouco também, né, então devem jogar mais nesta terceira partida da fase de grupos, então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre Palmeiras 4, União ABC 0, um jogo inclusive que teve mudanças na escalação, até já começando essa rotatividade no elenco, e também gols de Tales, Cauã Santos, Estevam e Riquelme Felipe, daqui a pouco a gente vai poder rever esses gols também. Bom, vamos lá com a escalação, primeiramente o time teve 3 mudanças em relação ao jogo de estreia, goleado por 7x0 diante da Queimadense e da Paraíba, uma das mudanças forçada no gol, né, o Kaique foi convocado para a seleção pré-olímpica, o pré-olímpico está para começar agora no final de janeiro, vai até início de fevereiro, temos Michel e Hendrik também como representantes, e aí o Aranha entrou na meta alviverde, o Aranha que pode até ser o titular já contra o oeste para manter esse ritmo, né, até de repente um goleiro reserva pode atuar, que ainda não estreou na copinha, que é o caso do César ou do Luiz Sá, mas no caso do gol, acho que é interessante o Aranha se manter na meta ali, para ganhar esse ritmo, já que na estreia contra a Queimadense o goleiro foi o Kaique, né, e aí ele estreou na copinha, depois já se mandou para a seleção, o Aranha já atuou então contra a equipe do União ABC. Na lateral direita permaneceu o Gilberto, aliás, mais uma vez fez uma grande partida, perdeu um gol no finalzinho, né, poderia ter feito mais um gol, ele que é um lateral artilheiro e participa muito bem com assistência também, tinha marcado na estreia. Na lateral esquerda o Ian, mais uma assistência do Ian, deixa eu ver no molhado, né, mais uma vez o nosso lateral esquerdo dando passe agora para o Caos Santos, uma linda tabela, isso já aconteceu várias vezes no ano passado, viu, eles se entendem muito bem aqui pelo lado esquerdo do campo. E falando em questão do Ian, né, falei lateral esquerdo para ele, mas o Arthur entrou também, né, essa foi uma das mudanças, então o Arthur e o Ian se revezaram ali na esquerda, o Ian talvez tenha jogado um pouco mais à frente ali, né, deu um passinho para frente para jogar, assim como ele fez no segundo tempo contra a Queimadense, uma espécie de segundo volante, mas que cai um pouco pelo lado esquerdo, então quem jogou na volância, camisa 5, foi o Patrick, então o Léo quem ficou no banco contra a equipe do União. Não falei dos zagueiros, né, porque teve mudança também na zaga, quem se manteve ali foi o Thaliska, zagueiro experiente, né, assim como o Ian depois da copinha vai estourar a idade da base, e o companheiro do Thaliska não foi o Vitor Reis dessa vez, mas sim o Pedro Felipe, que entrou e também fez boa partida, eu já falei aqui em algumas lives anteriores, que nós estamos muito bem servidos na zaga, mas foi só uma rotação aí, uma mudança, só para o Pedro Felipe poder ganhar seus minutos também, eu acho que o Vitor Reis deve ser o titular aí no restante da copinha, até porque fez uma grande estreia e fez um grande ano de 2023 pelo Sub-17, até quando subiu pelo Sub-20 fez boas partidas também, isso sem falar a seleção brasileira, onde ele é o capitão, sempre foi o capitão do Sub-17. Vamos lá para o meio campo, na verdade agora já o quarteto de frente que se manteve, né, Caos Santos, Alain, Estevam e Tales, aliás, Tales e Caos Santos desencantaram nessa temporada, não tinham marcado na estreia contra a Queimadense, e agora marcam seus gols, eles que foram os artilheiros do Verdão, do Sub-20 do Verdão no ano passado, ao lado do Daniel, os três marcaram 14 gols, tá, então Caos Santos e Tales foram azedos, o Tales no primeiro tempo, né, a primeira etapa terminou 1x0, entre aspas, apenas aí para o Palmeiras, né, porque a gente está acostumado com muitos gols, mas no primeiro tempo o Verdão tem um pouco mais de dificuldade mesmo, né, porque as equipes vêm se defender, vêm jogar contra nós e se defendem, no primeiro tempo ainda tem aquele fôlego a mais, né, conseguem ainda tirar algumas bolas ali, conseguem um poder de recuperação interessante, mas aí no segundo tempo o ritmo cai um pouquinho, né, as equipes adversárias começam a alcançar mais, não tem o mesmo físico do Palmeiras, não tem talvez a mesma preparação, a mesma estrutura, então é diferente, né, é diferente, o ritmo das equipes de menor expressão cai no segundo tempo e, por outro lado, o Palmeiras consegue colocar ainda jogadores descansados muito bons no segundo tempo ainda, né, que mantém ou até às vezes melhora a qualidade da equipe, até porque eles entram querendo mostrar serviço, que é o caso do Riquelme, né, Riquelme foi um atleta que marcou na estreia contra a Queimadense, marca de novo agora contra a equipe do União, ele entrou aí depois de três minutos, conseguiu roubar a bola, um jogador bem rápido, aguerrido, tem finalizado bem também, marcou então mais um na Copinha, já é vice-artilheiro do Verdão na competição, isso porque o Estevam marcou também, né, falei do gol do Tales, do Cauã, do Riquelme, mas teve o gol do Estevam também na segunda etapa de pênalti, hein, foram três gols do Estevam até aqui na Copinha, dois de pênalti, esse aqui ele mesmo sofreu e converteu. Bom, daqui a pouco a gente vai assistir os gols, né, mas já falei da assistência do Ian para o gol do Cauã Santos, já são dois passes para gol do Ian na Copinha, é o grande garçom do Verdão até aqui na competição, portanto duas assistências, na estreia tinha dado o passe para o gol do Estevam, que foi o único gol de bola rolando do Estevam até aqui na Copinha, né, um lindo passe de perna direita, inclusive encontrou bem o Estevam dentro da área, e agora ele tabela com o Cauã, falei agora no começo do vídeo, né, isso já tem acontecido algumas vezes no ano passado, esse entendimento dos dois pela esquerda, o Ian jogando um pouquinho mais avançado e jogou bem demais. Quero a opinião de vocês, vocês têm gostado dessa nova função do Ian, podendo jogar um pouquinho mais no meio campo, centralizado, mas caindo pela esquerda, fazendo uma dobradinha com o lateral e também com o atacante? Comenta aqui, e também sobre o poderio dos reservas do Palmeiras, né, quem vocês têm gostado, o Wesley, por exemplo, entrou mais uma vez, apenas 15 anos, entrou nos dois jogos do Palmeiras na Copinha, sinceramente até achei um pouco esquisito, porque no ano passado o Kidani fez ótima temporada, o Eric Belé nem se fala, e, por exemplo, o Wesley nos dois primeiros jogos da Copinha, o Wesley que atuou na categoria sub-15, jogou muito bem, claro, mas jogou numa categoria abaixo dos dois, e tem ganhado chances, e o Kidani e o Belé ainda não, né, então eu até achei esquisito isso, mas assim, não pela falta de qualidade do Wesley, jamais, porque se trata de uma joia, um excelente jogador, mas é que o Kidani e o Belé merecem, acho que minutos também, né, mas isso deve acontecer nessa quarta-feira contra o West. Comenta aqui embaixo também quem vocês gostariam de ver contra o West, aí já que a equipe deve rodar um pouquinho, tem Benedetti na zaga para ganhar minutos também, entre outros. E mais um detalhe interessante, é que o gol do Riquelme foi especial, né, foi histórico para o Palmeiras na Copinha, porque foi o gol de número 500 do Verdão na história da Copa São Paulo, então, gol histórico que fechou o placar lá na Arena Barueri. E falando em marca histórica, agora são 17 vitórias seguidas do Verdão na história da Copa São Paulo, né, desde 2022, passando por 2023 e agora 2024, são 17 triunfos consecutivos, começando lá na Copinha de 2022, Copinha do Hendrick, John John, Giovanni, Naves e companhia, todos os jogos mata-mata nós ganhamos, né, foram seis vitórias consecutivas nos últimos seis jogos. Na edição passada, 2023, o Verdão conquistou a Copinha com 100% de aproveitamento, nove jogos e nove vitórias, então, soma, né, seis mais nove, são 15, mais dois agora, duas vitórias agora na de 2024, 17, passamos o Corinthians, hein, entre 2015 e 16 o rival conseguiu 16 vitórias consecutivas, agora a gente tem 17, é uma marca impressionante. Então vamos lá assistir os gols do Verdão contra o União ABC, vamos rever os gols, né, com certeza todo mundo já assistiu, mas vamos rever os gols do Verdão contra a equipe lá de Mato Grosso do Sul. No primeiro gol, após jogada bem trabalhada, o Estevão saiu na cara do gol, parou no goleiro, mas o Tales não desperdiçou no rebote, gol de centroavante, primeiro gol do nosso camisa 9 na temporada. Segundo gol teve tabela do Caô Santos com o Ian, devolução do lateral na medida, para o camisa 7 bater colocado de fora da área, faz muitos gols bonitos, né, o Caô Santos, esse foi mais um deles, primeiro gol dele também em 2024. O terceiro foi do Estevão, de pênalti, terceiro gol do nosso craque na Copinha, artilheiro do Verdão na competição. Vamos lá com o gol do Riquelme agora, fora um dos que entraram no segundo tempo, né, após três minutos em campo, ele foi lá e marcou o seu segundo gol na Copinha. Destaque também para o Luíde, que entrou no segundo tempo voltando de lesão. Então, parabéns para as nossas Crias da Academia por mais uma vitória, classificação garantida na Copinha. Agora, repito, nesta quarta-feira, 17 horas, tem Palmeiras contra o Oeste, duas equipes já classificadas, são seis pontos ganhos em dois jogos disputados. vale o primeiro lugar do grupo, né? Não custa lembrar, o Oeste bateu a queimadense, bateu também a equipe do União e venceu bem os dois jogos, também conseguiu um saldo legal. Então, para o Verdão garantir, claro, um empate garante o Palmeiras em primeiro, mas, claro, que é interessante uma vitória até para a gente seguir com aquele recorde ali, né, aumentar a quantidade de vitórias seguidas na história da competição. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, já compartilha o vídeo com aquele seu amigo que gosta de categoria de base e comenta, que é sempre muito importante, fechou? Tamo junto, galera! Valeu! Até mais!